Olá, o Giro Paulista Leste está no ar e você acompanha agora as principais notícias da Igreja Adventista do sétimo dia nas regiões leste e norte da capital paulista durante os meses de setembro e outubro. O Dia da Liberdade Religiosa, em 7 de setembro, foi marcado por um simpósio na Igreja do Itaim Paulista. No dia 13, outro simpósio regional foi realizado na Igreja da Penha. No final da Semana do Lenço dos Desbravadores, juvenis e adolescentes festejaram o Dia Mundial do Desbravador. Além disso, setembro teve trimestral infantil no Colégio Adventista de São Miguel Paulista, uma visita da Polícia Federal ao Colégio Adventista de Vila Alpina, o encontro do Advent 7 na Igreja do Tatuapé, o encontro de casais da primeira região na Igreja da Vila Ré, o final de semana Jovem com Deus e o Dia do Ministério da Terceira Idade. O destaque de setembro vai para o Batismo da Primavera. Durante todo o mês, houve batismos nas igrejas locais. E no dia 28, representantes de quatro unidades escolares da Paulista Leste se reuniram no Colégio Adventista de Vila Matilde, onde 21 estudantes e três pais foram batizados. Muitos deles tomaram essa decisão após estudar a Bíblia com professores da escola. O mês de outubro reservou atividades para todas as idades. Houve o lançamento do mutirão de Natal com meta de uma tonelada de alimentos arrecadados em cada igreja local. Festejamos também o Dia da Educação Adventista, com um animado encontro de corais promovido pelo NASP. As escolas praticaram o dia D com feiras de ciências e outras atrações abertas ao público. Tivemos mais uma edição do curso de noivos, o Festival de Música da APL, o aniversário de 166 anos da escola sabatina, e o Projeto Maná, que neste ano registrou um crescimento de 32% na Paulista Leste em relação ao ano passado nas assinaturas da lição da escola sabatina. Após comemorarmos o Dia do Pastor Adventista, também tivemos o final de semana mundial dos universitários adventistas, com atividades em diferentes universidades, além de um congresso da Feira de Saúde promovida pelos jovens em um parque do Tatuapé, na Zona Leste, onde mais de 100 pessoas foram atendidas. A banda Jovem APL venceu o concurso de bandas promovido pelo Ministério Jovem da União Central Brasileira. A final do concurso ocorreu na terceira edição do Festival Celebra São Paulo, no dia 27. O Distrito de Franco da Rocha, no norte paulista, promoveu o Festival de Música Sacra da Região, o FEMUSA, com mais de 300 espectadores. No final do mês, a equipe do Um Ano em Missão, da Paulista Leste, realizou o Dia do Príncipe e da Princesa para crianças carentes que moram no bairro da Moca, na Zona Leste Paulista. E já que outubro é o mês das crianças, o destaque vai para o Aventuri, que reuniu mais de 1.500 pessoas em Sumaré para uma verdadeira festa na Arca. O evento contou a história de Noé de forma lúdica e divertida e promoveu diversas atrações infantis. Essa e outras notícias você confere em nosso portal e nas nossas redes sociais. Até o próximo giro!